Você é aquele que disse que eu ia ter que comer a Bíblia, não é isso? Foi eu sim, senhor. Vamos lá ver o vídeo, vamos ver. Coloca aí o vídeo. Olá, gente, boa tarde. Aqui, eu tô levando o meu amigo Márcio. Ele tá falando o quê? Fala aí, mano. Eu ia ver se o senhor vai comer a Bíblia, se eu não sair de perto daí hoje. Aí, pastor, mas nem se eu vai comer a Bíblia. Eu quero ver hoje. Tá ligado, mano. Vídeo tem cura, hein? Vamos provar hoje lá. Você disse que eu ia ter que comer a Bíblia se não ficasse curado. Falei, sim, senhor. Aí você veio domingo passado. Eu vim domingo passado. Vamos ver o que aconteceu no domingo passado. Coloca o vídeo aí. Puxa forte. Cadê a vontade de cheirar? Tô querendo vomitar, já. Ficou com nojo na hora. O que é esse senhor? Tô liberto. Você ficou no vício da cocaína 30 anos. 30 anos no vício da cocaína, no cigarro, na cerveja, na cachaça, até na maquininha, no jogo de ronda. Tudo que eu arrumava era só pra maldição do vício. E daquele dia pra cá? Daquele dia que eu conheci esse lugar aqui, que eu botei o pé aqui em cima, que eu fui curado. Nunca mais tive vontade nem nada disso que eu usava. Jesus me libertou. É de verdade. Eu quero falar pra vocês que estão aqui, que Jesus existe e Ele cura. A medicina fala que pra nós não tem mais jeito. Eu moro em São João de Meriti. Muitos lá que nós, que me conheceu, sabia como é que eu vivia. Muito louco na pista. Usando vários tipos de droga. Ninguém ficava perto de mim. Achava que eu era louco, eu era maluco. Então eu vou falar pra mandar um recado pra eles e pra todos que vêm aqui buscar a cura. Que existe solução, que o vício tem cura. É só acreditar. E quanto que você pagou? Não paguei nada. Você inclusive se batizou nas águas. Me batizei nas águas. Cadê a foto do batismo nas águas? Olha lá, se batizou, pessoal. Sepultou a velha criatura, gente. Tá curado. E agora com a vida transformada. Eu não tinha nem documento. Meu documento eu tinha perdido tudo. Já tenho meus documentos. Eu já tenho uma casa pra morar. Eu morava na rua. Eu vivia na sarjeta. Você tá chorando por quê? De alegria. E agradecer a Deus. Pela vitória que Ele me deu. Vem cá, eu fiquei sabendo que você tá até agora ganhando alma, chamando pessoas pro tratamento. É verdade? É verdade. Cadê aquela foto? Olha lá, pessoal. Tá até agora chamando as pessoas pro tratamento. É isso? É verdade. E eles tão vendo lá. Realmente tu tá mudado. Deus abençoe.